E o Sandro Silva, quem teve que corrigir, foi o Renato Silva. E olha só que lance espetacular agora do Sandro Silva. A bola para o Feltri, vai saindo de mansinho ali, a lateral para o Vasco. O lance é o Lédio. Vamos ver. Olha a categoria. Linda, cavadinha, dá o lençol. O Inter não conseguiu contratá-lo ao Málaga, acabou indo ao Cruzeiro, não teve chance. Mas o problema dele me parece físico, me parece um pouco acima do peso.